Olá, bom dia para você, bem-vindo, bem-vinda ao Poder e Negócios. Olha gente, em Pernambuco, um milhão e meio de pessoas, em média, não tem água nas torneiras. 6 milhões e 600 mil não tem acesso a serviços de coleta e tratamento de esgoto. Esses números são do painel de saneamento elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, com base no diagnóstico do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das Cidades. Isso é referente a 2021. Nele foram analisadas 172 cidades e o Distrito de Fernando de Noronha. Ter esgoto passando na porta de casa ou ter que carregar água de poço ou de carro-pipa é um dos grandes problemas da população. E para falar sobre os desafios e também soluções, nós convidamos Roberto Tavares. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Roberto Tavares, que é presidente da Éfico. Éfico Participações, uma empresa especializada em consultoria e execução de obras para todas as áreas de saneamento e abastecimento. Roberto Tavares é administrador de empresas, foi presidente da Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, e da AESB, a associação nacional que reúne todas as estatais do Brasil. Um especialista em saneamento básico. Obrigada pela participação com a gente no programa de hoje, presidente. Obrigado a você, Meire, pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante para a sociedade brasileira. Bom, o senhor já percorreu todas as regiões de Pernambuco, conhece bem as necessidades da população, necessidades, dificuldades. O que é preciso levar para as populações que ainda não têm saneamento básico? Por que é tão difícil levar água e tratamento de esgoto para o povo? Meire, eu acho que ao longo das décadas, a sociedade nossa ficou mais ligada a obras, outros tipos de obra que aparecem. As obras de saneamento são obras que ficam embaixo da terra. São obras difíceis de mostrar o seu valor. Então, o resultado é que nós temos um déficit no Brasil inteiro. Todas as regiões brasileiras têm um déficit importante de água, água potável chegando na casa das pessoas e, principalmente, desgotamento sanitário. Quando a gente olha essas imagens, dá uma dor no coração, porque a gente se coloca no lugar de quem está carente, de quem precisa ser visto, de quem precisa de políticas públicas mais eficazes. Não é, presidente? É importante a gente destacar, gente, que saneamento básico é composto de abastecimento de água, água potável, aquela que é boa para beber, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem, manejo das águas pluviais urbanas, ou seja, água da chuva mesmo. E é muito triste a gente percorrer as comunidades e ver os moradores sofrendo com imagens como essas, presidente, que são imagens recentes. Exatamente. E essas imagens, elas mostram a desigualdade social que existe no Brasil. Quando a gente fala de saneamento, dificilmente a gente vai ver imagens como essa na Avenida Faria Lima, em São Paulo, na Avenida Boa Viagem, em Recife, nos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro ou de Fortaleza. A gente vai ver isso nas periferias. E justamente esse fosso da desigualdade social começa a se ampliar, porque essas pessoas são as que mais vão usar o sistema de saúde. Então, há doenças que já deveriam estar erradicadas e continuam presentes na nossa sociedade pela falta de saneamento básico. Ou seja, é uma prioridade. A gente falou aí sobre um milhão e meio de pessoas sem água nas torneiras aqui em Pernambuco, seis milhões e seiscentas mil sem tratamento de esgoto adequado. Gente, e ainda tem outro grave problema, que é o desperdício. No Recife, por exemplo, de acordo com o painel de saneamento, 50,83%, ou seja, mais da metade da água que deveria chegar às torneiras, se perdem pelo caminho. Por que essa realidade, presidente, está tão abaixo da média nacional? É, a média nacional, ela é uma média, por exemplo, com relação a perdas de água, em torno de 40%. Ou seja, explicar isso para a sociedade que de tudo que você produz, você perde 40%, ou seja, de cada 100% que você produz, você perde 40%. E essa perca não necessariamente é vazamento, pode ser não faturar aquilo que você produziu e com isso você tira recursos que poderiam estar sendo investidos para quem mais precisa. Então, essa é uma realidade brasileira de décadas de falta de investimento no setor. Então, ou seja, a engenharia está dominada, nós temos profissionais extremamente competentes nas companhias, mas a gente precisa de segurança jurídica para que esse investimento aconteça. Pois é, e tem um outro estudo aí feito pelo Tribunal de Contas, que apontou que somente 40 municípios pernambucanos haviam elaborado aquele plano municipal de saneamento básico, que é uma exigência legal para ter acesso a recursos públicos federais nessa área. O que é que deve ter um plano de saneamento? Meire, em primeiro lugar, é importante que num plano de saneamento, primeiro ele precisa existir. Segundo, precisa dizer quais as responsabilidades de cada ator, porque geralmente se cobra, e aí eu passei 14 anos numa companhia, e se cobra única e exclusivamente dela a responsabilidade pela execução do saneamento. Mas são muitos atores, ou seja, o dono, que é o acionista, que em geral é o governo do Estado, a prefeitura, que é o município, que é o poder concedente, ou seja, a Constituição deu a ele a tarefa de fazer o saneamento, e ele pode delegar. Então, geralmente ele delega ou a empresa privada, que é a minoria no Brasil, ou a estatal, que pertence ao Estado. Então, um plano de saneamento, ele precisa delimitar essas responsabilidades, ele precisa ver para onde aquele município está crescendo, quais são as suas principais carências, como a população vai crescer. Por exemplo, nós tivemos um censo agora, feito no ano passado. Então, esse censo, ele aponta como cresceu nos últimos 10 anos e ele diz como vai crescer. Então, ou seja, o sistema tem que ir se preparando para que o crescimento da cidade seja suportado por obras que vão garantir água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos e drenagem urbana, porque senão também a gente tem as inundações dentro da cidade. Então, o plano de saneamento é extremamente importante para que se possa legar às novas gerações uma estrutura diferente da que a gente tem hoje. Agora, o senhor falando aí dessa importância desse plano e muitos gestores ainda atrasados com o cumprimento da elaboração desse plano, dessas regras, dessas iniciativas. O senhor esteve muitos anos à frente da Compesa, trabalhou com serviços públicos. Agora, o senhor está atuando no setor privado, um consultor, um especialista. Quais são os serviços oferecidos pela Éfico? A Éfico é uma empresa, esse nome Éfico vem de eficiência, é uma empresa focada em eficiência operacional. Pelo fato de ter passado muito tempo no setor público, eu sei que o setor público tem algumas amarras, tem muitas dificuldades e não entra só no bom. Ou seja, uma estatal que cuida de saneamento, ela tem que fazer abastecimento de água em boa viagem, mas ela tem que fazer em algodões, que é um distritozinho lá de Sertânia. Então, ou seja, tem lugares que ela atua que não geram lucro, mas ela precisa porque tem uma função social importante. Então, a gente sabe que nesse ataque de tantas frentes, tantas obras para tantos lugares, às vezes falta tempo de focar na eficiência. Então, por exemplo, o setor de saneamento, ele é eletrointensivo, ele usa muita energia elétrica. E nem sempre as bombas estão dimensionadas para aquela necessidade e consomem mais energia do que precisam. Também, nem sempre os sistemas de abastecimento estão dimensionados ou separados, setorizados, para entregar a água na pressão correta, sem ser de mais e sem ser de menos. Porque quando isso está desarrumado, as perdas aumentam. A gente tem feito muitas reportagens aqui na TV Guararapes Record TV de comunidades em que os moradores reclamam que não chega água lá em cima, chega no início da comunidade, mas não chega no final. Se perde muita água no caminho entre uma rua e outra. Então, há muitas dificuldades e peculiaridades que, para o tamanho de um Estado como o nosso, a gente imagina o tamanho da dificuldade. A sua empresa, ela consegue identificar esses gargalos e apontar soluções? Sim, é isso que nós fazemos. Nós fazemos a modelagem hidráulica. Nós recebemos do operador, seja ele público ou privado, as informações do sistema operacional. Nós vamos a campo para confirmar essas informações. Usando sistemas de informática, nós fazemos a modelagem hidráulica e depois vamos e implantamos as mudanças. Por exemplo, nós hoje estamos fazendo o primeiro contrato de performance da concessionária paranaense, que se chama Sanepar. É um contrato grande no município de Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba. E a gente está reduzindo perdas de forma expressiva. Agora, para isso, nós tivemos que colocar válvulas redutoras de pressão, nós tivemos que subdividir a cidade em vários setores de abastecimento, justamente para que, na área alta, a gente possa colocar água com mais pressão para chegar na área alta, mas essa sobrepressão, ela não prejudica a área baixa. Então, a gente precisa separar esses setores de abastecimento para que cada um receba na pressão que deve receber. Nós hoje estamos executando no Rio de Janeiro, o nosso cliente é um cliente privado, que é a Iguá. No Rio de Janeiro, a produção de água ficou com a estatal CEDAI e a distribuição de água ficou defendendo da área com várias empresas privadas. Nós hoje estamos trabalhando na área da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, fazendo uma intervenção grande para reduzir perdas para esse cliente privado. Mas também nós fazemos em São Paulo para a Sabesp, que é a maior estatal de saneamento, uma das maiores do mundo. Fazemos também em Recife, em João Pessoa, em Campina Grande, ou seja, nós hoje atuamos em todo o Brasil. Nossa senhora, é uma demanda incrível, porque a gente passa por várias cidades, em cada cidade a gente identifica um ponto a ser consertado. Lógico, a gente está colocando aqui algumas imagens de muitas comunidades, de várias cidades da região metropolitana, também do interior do Estado. E a gente tem que destacar também o marco do saneamento, que foi aprovado há três anos, um marco importantíssimo, mas de acordo com o Instituto Trata Brasil, gente, o país tem investido metade do necessário. Muitos municípios brasileiros não cumprem a lei. E aí, isso é uma dificuldade, porque não apresentam a documentação básica para tocar os projetos, seguir as parcerias, como o presidente falou, encontrar financiamento, que é importantíssimo. Então, a sua consultoria, por exemplo, ela encontra meios para ajudar esses municípios que precisam seguir, por exemplo, essa lei? Sim, Meire. Veja, o marco do saneamento, ele foi bastante importante para mudar essa realidade do Brasil. Ele tem um ou dois ou três pontos polêmicos, que geraram uma ampla discussão ao longo do tempo. Na época, eu estava na presidência da ESB e participei bastante dessas discussões, inclusive do aprimoramento do marco. E o senhor foi contrário a alguns pontos, né? Exatamente. No começo, nós tínhamos um ponto que nós éramos contrários, porque ele separava o filé para o setor privado e o osso para o setor público. Ou seja, as melhores operações para o setor privado e as piores para o setor público. E a gente entende que isso não é bom para uma política de saneamento. Então, esse ponto, ele foi retirado do marco, que foi uma vitória da ESB, da associação. Ficaram outros pontos polêmicos, mas de menor importância, mas o marco hoje faz diferença no Brasil. Como é que a gente pode entender esse marco do saneamento? A gente pode entender dizendo que ele deixa muito claras quais são as metas que precisam ser atingidas. Primeiro lugar é isso. Segundo lugar, ele iguala o rigor da cobrança ao setor público e ao setor privado. Então, ou seja, tanto uma empresa estatal pode perder a concessão, como uma empresa privada também pode perder a concessão. Agora, o marco endereça várias questões que precisam andar em paralelo. Por exemplo, a agência reguladora. A agência reguladora, ela é o guardião do contrato. Se o contrato diz que tem metas que precisam ser cumpridas para prestar um melhor serviço à sociedade. E se ninguém fiscaliza, independente de ser estatal ou privada, o cidadão vai sair prejudicado. A quem cabe a fiscalização? A agência reguladora. Ou seja, cada estado tem, aqui tem a ARP, em São Paulo tem a ARCESP, em cada estado tem as suas agências reguladoras. Há municípios que têm. Há comitê de bacias, que é um conjunto de municípios que também fazem a sua agência reguladora. Mas, ou seja, a sociedade precisa exigir que alguém fiscalize muito de perto para que esses investimentos aconteçam e chegue em quem mais precisa. Meire, saneamento dialoga diretamente com desigualdade social. Porque se na casa do rico falta água, ele compra um carro-pipa e resolve o seu problema ou ele fura um poço e resolve o seu problema. Mas a população mais pobre não tem esse acesso. Então, precisa que o poder público faça o seu papel de fiscalizar. Ô, presidente, a gente pode dizer que um dos objetivos do marco é tornar o setor mais competitivo, por exemplo, com capacidade de investimento, abrindo espaço para atuação de concessionárias privadas? Sim, mas eu acho que isso não é o fator mais importante. Porque essa competição, essa chamada competição, ela vai acontecer uma vez se assinam um contrato e se fica com esse contrato 35 anos. Então, não é isso que eu acho mais importante no marco. O que eu acho mais importante no marco é, primeiro, trazer um pouco de segurança jurídica. Ou seja, ninguém vai colocar dinheiro num lugar que você não tem certeza das regras. Então, se a gente comparar o setor de saneamento com o setor elétrico, a gente vai ver que há muitos investidores que colocam sem medo em dinheiro para fazer uma linha de transmissão, para fazer um parque solar, como nós temos muitos aqui no Estado, inclusive parque eólico também, porque as regras são muito claras e estão sedimentadas já há vários anos. No caso do saneamento, não. Ele coloca dinheiro, mas aí, de repente, a prefeitura diz, não, não quero mais esse contrato, vou romper a concessão. Então, assim, mal ou mal, isso vai tirando apetite do mercado financeiro para colocar dinheiro no saneamento. Então, eu acho que o marco do saneamento, ele é muito importante por duas razões específicas. Uma, por trazer mais clarezas para o setor financeiro colocar recursos. E segundo, porque ele estabelece metas que precisam ser fiscalizadas. É importantíssimo que a população tenha acesso a essas informações. Inclusive, gente, tem um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostrou que, em 2020, o setor público investiu R$ 3,5 bilhões em saneamento e recebeu R$ 4,8 bilhões em impostos e dividendos pelos serviços prestados. Agora, como é que a gente pode entender essa conta, presidente? Porque dinheiro tem para esse setor? Tem, tem recursos. Veja, hoje nós temos diversos bancos de natureza pública, como o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, o KFW, que é um banco alemão. São bancos que atuam nessa questão da desigualdade social e saneamento é um desses pilares. Dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODSs da ONU, o SEIS, que é acesso à água potável, água limpa. Então, ou seja, há hoje também muitos fundos privados que têm interesse em investir nisso. Por exemplo, a nossa empresa, que não é uma concessionária, a gente está dentro da cadeia de suprimento do setor. Ou seja, nós prestamos serviços para as concessionárias públicas ou privadas. Nossa empresa foi alvo de investimento de um fundo chamado Vinci Partners, que investiu na nossa empresa porque ela acredita que isso pode melhorar o saneamento no Brasil. Óbvio, nós somos uma pequena empresa, mas uma empresa que nasceu aqui em Pernambuco, mas hoje tem sede em São Paulo, nós temos filiais no Rio de Janeiro, em Maceió, em Recife. Então, nós estamos crescendo com essa questão dos ODSs, com a política de cuidado com o meio ambiente. Isso é fundamental. E há investidores, inclusive investidores pessoa física, que querem colocar dinheiro em fundos que melhorem a questão do meio ambiente. E qual é o retorno para esses investidores? Veja, aí o retorno tem que ser o lucro. Ou seja, a empresa tem que ser lucrativa, ela tem que dar resultado para o cliente para que ela possa continuar a ser contratada. Ela precisa gerar lucro para que esse investidor devolva àqueles cotistas o dinheiro que foi investido com um plus, que poderia ser conseguido também com títulos da dívida pública. Então, ou seja, a gente tem que ser extremamente eficiente para que a gente continue sendo atrativo. Com volumes tão expressivos de investimento a serem feitos, existem também oportunidades para as empresas locais serem prestadoras de serviço. A gente pode imaginar que isso aconteça. E para que tipo de serviço? Meire, a cadeia de suprimentos do saneamento, ela é muito ampla. Só para se ter uma ideia, você precisa captar a água e precisa ir ou numa barragem, ou num rio, ou em postos profundos. Isso em todos os municípios do Brasil, ou seja, praticamente todos. Nós temos mais de 5.500 municípios. Então, naquele local, você vai ter um mecânico que vai poder prestar o seu serviço para aquela concessionária. Você vai ter um topógrafo que vai ter que fazer algum serviço. Você vai ter que fazer atualização cadastral. Então, você vai precisar de gente para ir na casa das pessoas coletar essas informações. Você vai ter problemas, porque não tem um sistema que não tenha problemas. Então, você vai ter rompimento de tubulação, você vai ter uma obra de saneamento que prejudica o dia a dia, a mobilidade da cidade. Então, você vai precisar de assistentes sociais para estar passando naquelas casas. Você precisa de químicos, você precisa de biólogos. Tem compensação ambiental que precisa ser feita. Você vai precisar de técnicos de saneamento, técnico de edificação, engenheiros, engenheiros de todos os tipos. É uma cadeia gigante. É uma cadeia gigante e que vai ser beneficiada na medida em que esses investimentos aumentem. Nós temos aqui ao nosso lado alguns estados que fizeram operações com o setor privado. Pernambuco tem a maior parceria público-privada do Brasil na área de esgotamento sanitário. Alagoas agora fez três concessões privadas para distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. Ceará agora fez duas concessões, duas PPPs para esgotamento sanitário. Paraíba está estudando, outros estados, Pernambuco inclusive também está estudando. São Paulo está estudando se privatiza ou não privatiza. Rio Grande do Sul privatizou. Ou seja, se esses contratos têm um volume de investimento imenso, se as agências reguladoras cobram para que esses investimentos aconteçam, isso tem um efeito multiplicador dentro da cadeia de suprimentos que vai gerar empregos com potencial de talvez cinco ou dez vezes mais do que tem hoje. Presidente, aqui em Pernambuco está em curso o programa Cidade Saneada. É uma parceria público-privada. Muita gente precisa entender melhor como é que funciona. Porque, por exemplo, quem está em casa sem água na torneira, com esgoto passando na porta de casa, com a coleta de lixo inadequada, fica pensando o que é que eu estou fazendo no meio desse bolo todo. Então, como é que o senhor pode explicar para a gente esse programa? O programa Cidade Saneada, que é muito parecido com essa PPP que o Ceará fez, é um programa exclusivamente de esgotamento sanitário. Então, ou seja, o programa prevê operar o sistema de esgoto existente, previa também recuperar todo esse sistema, que praticamente todo foi recuperado, e ampliar esse sistema construindo novas obras. Por exemplo, se você for no município de Goiânia ou na praia de Ponta de Pedra, você tem sistemas novos implantados que vieram decorrentes desse programa. A sociedade também precisa, a população também precisa do seu lixo coletado. Não está dentro desse programa. Aí tem a prefeitura, tem a responsabilidade por fazer a coleta e por fazer o tratamento desse lixo. Eu estive visitando o antigo lixão da Moribeca, que foi fechado. Hoje tem um aterro, um aterro profissional. Fiquei muito impactado com o que a gente vê, vendo os caminhões chegando, derrubando lá o lixo, sendo separado o que é plástico, o que é vidro, empacotado e voltando, garrafas PET, tetrapaque, ou seja, uma seleção para que isso seja reciclado e não tenha que ser colocado no meio ambiente. Então, o Cidade Saneada, ele foca no esgotamento sanitário, mas a gente precisa de cuidar da drenagem urbana, que é uma atribuição dos municípios, e cuidar do resíduo sólido, que é a questão do lixo. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, viu, gente? Na volta, vamos falar mais sobre possíveis soluções para levar água e tratamento de esgoto para os municípios pernambucanos, dicas para evitar o desperdício de água e a compese, hein, gente? A opinião do especialista sobre manter a companhia pública ou privatizar. A gente volta rapidinho. Até já. O Poder e Negócios está de volta para falar sobre soluções que podem levar água para as torneiras do povo, esgotamento sanitário, tratamento do esgoto, limpeza urbana também. Nós estamos com o especialista em saneamento básico, Roberto Tavares. Ele é administrador de empresas, foi presidente da Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, da AESB, a Associação Nacional que reúne todas as estatais. Atualmente, é o presidente da Éfico Participações, uma empresa especializada em consultoria e execução de obras para todas as áreas do saneamento, do abastecimento. Vamos comparar Pernambuco em relação aos outros estados do Nordeste? Qual é a nossa situação, presidente, quando se trata de saneamento básico? Em primeiro lugar, Pernambuco tem um dos piores balanços hídricos do Brasil. Ou seja, o que é que é o balanço hídrico? É a quantidade de água versus quantidade de população. Então, a nossa água está muito concentrada na região metropolitana. Nós não temos rios perenes espalhados pelo Estado. E aí tem que transpor muitos quilômetros para fazer com que essa água chegue nas cidades. Por outro lado, nós temos o privilégio de ter dois canais da transposição cortando o Estado de Pernambuco. Nós temos o eixo norte, que corta o Estado nas imediações do município de Salgueiro. E nós temos o eixo leste, que passa entre Sertânia e Arco Verde. Desses canais da transposição, saem um conjunto de adutoras que levam essas tubulações grandes, que levam essa água para as cidades. Então, do ponto de vista de balanço hídrico, Pernambuco tem uma situação muito difícil, mas tem um planejamento muito robusto, que vem sendo executado há vários anos e continua sendo executado pela atual gestão. Então, é importante que isso continue para que a gente possa ter o mínimo de segurança hídrica. Que experiências positivas de outros lugares, eu falo de Estados, mas também a gente pode buscar fora do Brasil. Que experiências positivas a gente poderia absorver aqui para Pernambuco para melhorar a situação das pessoas que não têm acesso direto a saneamento? Eu acho que tem um ponto que a gente precisa começar a discutir aqui no Brasil, que é o empoderamento municipal. Eu acho que cada prefeito, ele precisa fazer o seu papel, que a gente falou um pouco no primeiro bloco, com relação ao plano de saneamento. Independente de ter ou não ter plano de saneamento, o prefeito precisa assumir a liderança de cobrar que as obras que estão planejadas sejam executadas. Não só cobrar, como apoiar, participar junto, porque isso tira uma quantidade de gente muito grande dos postos de saúde. Então, eu acho que esse é um fator. Outro fator é que a gente precisa trazer mais investimento e o setor público não tem dinheiro suficiente para fazer todo o volume de obras no prazo que está estabelecido no marco do saneamento, que é 2033. Ou seja, faltam apenas 10 anos para fazer mais do que foi feito nos últimos 30 ou 40 anos. Então, de fato, a gente precisa atrair capital privado para reforçar esse plano de investimento. Quando o senhor fala a gente, é o governo estadual? Não, eu estou falando a gente que eu digo como sociedade brasileira. Mas aí, cada estado, ou seja, quem tem sua estatal, precisa fazer isso. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governador disse, olha, eu reconheço que eu não tenho condições de tocar com a minha empresa estatal, eu vou vender minha empresa estatal e vou exigir do privado que cumpra um plano de investimento que eu sei que eu não tenho condições de fazer. Então, o senhor acredita que o caminho para melhorar a situação passa pela privatização da Compesa? Eu, pessoalmente, sou contrário à privatização da empresa como um todo. Eu acho que a empresa poderia ser dividida em duas áreas. Esse estudo nós começamos a fazer no passado, de saber se era possível separar a parte de produção da parte de distribuição. E por que digo isso? Porque as obras estruturantes da área de produção, como a doutora do Agreste, por exemplo, são muito caras para ser feita com dinheiro privado. Porque se for feita com dinheiro privado, isso vai impactar fortemente na tarifa e que vai penalizar todos os pernambucanos. Então, eu acho que obras estruturantes para estados do Nordeste, como Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, elas poderiam continuar sendo feitas por uma empresa estatal de controle público, porque assim você pode acessar recursos do orçamento da União e fazer essas obras com dinheiro a fundo perdido, para você não ter que repassar para a tarifa. Agora, a distribuição precisa ter uma ampla discussão, inclusive envolvendo a sociedade, de se é melhor passar isso para o setor privado, porque ele tem mais flexibilidade para atuar nisso, mas ele também precisa de uma fiscalização mais forte. É, porque eu vou dizer, viu, o povo que passa o sufoco sem água na torneira, dias e dias, ou então que muitas vezes acorda de madrugada para pegar um pouco da água da torneira que está pingando não sei aonde e carregar balde na cabeça, a gente vê isso, a gente mostra aqui nos nossos telejornais, é penoso, viu? E a questão de saneamento básico, gente, é tão importante que influencia todos os outros setores, mexe com a economia, com a saúde, com a educação, como o senhor falou, turismo, por exemplo, a gente tem aí vários pontos turísticos, né? Qual o impacto que a falta de investimento pode trazer, por exemplo, para as nossas praias, para os turistas que chegam para visitar o nosso estado? É um impacto extremamente duro, pesado, né? Nós temos um boom comercial, ou seja, imobiliário, em algumas praias do Nordeste, como um todo, e que isso, se não houver o tratamento de esgoto, isso vai poluir mangues, canais e vai terminar voltando para o mar. E na medida em que o turista percebe que aquela água é poluída, ele vem uma vez e não volta mais. Então, assim, o turismo hoje, ele vive em cima de indicações, ele vive em cima de postagens nas redes sociais. Então, o efeito devastador que tem uma postagem mostrando que uma pessoa pegou extossomose, por exemplo, num mangue ou num mar contaminado, isso é muito ruim para o turismo. Então, eu acho que a gente precisa, quando eu falo de empoderamento municipal, não é só do poder público, é também da sociedade civil organizada. O setor hoteleiro, por exemplo, precisa se juntar para exigir, em todo o Nordeste, nós temos uma costa belíssima, em todo o Nordeste, que seja... E a gente vive mostrando aqui praias com lixo, com esgoto, as pessoas que não são educadas para também preservar esse espaço público, não é? E o que a gente faz para evitar o desperdício, presidente? Educação ambiental, né? A gente precisa começar, eu costumava dizer nas palestras que a gente fazia, que dizia, da nossa geração, de 50 para cima, eu não acredito mais. Mas eu acredito muito nessa geração que está vindo aí, que ainda tem seus 8, 10, 15 anos, que a gente pode conquistar essa geração que está vindo para que ela possa ser mais sustentável. A gente precisa identificar, por exemplo, a nível de cidadão comum, a gente precisa ver se a gente tem vazamento dentro da nossa casa. Não adianta ficar só falando, reclamando do vazamento que a gente vê na rua, quando tem aquela descarga que está minando ali o dia inteiro. Às vezes é uma pequena regulagem, às vezes é trocar uma boia. Então, ou seja, nós precisamos começar a dar o exemplo. O óleo de cozinha, que muita gente frita coxinha ou frita um peixe e derrama ali no ralo da pia, aquilo vai para o sistema de esgotamento sanitário e vai petrificar, prejudicando o sistema. Então, a gente tem que começar dentro da nossa casa. Bom, são lições que a gente vai levar para a nossa vida, vai perpetuar para as próximas gerações, porque a gente quer um mundo melhor. Na verdade, é isso, né? Presidente, a gente está encerrando. O senhor vai continuar na iniciativa privada ou tem vontade de voltar para a iniciativa pública? Não, já passei mais de 30 anos no setor público, agora eu vou seguir minha carreira no setor privado. Presidente, muito obrigada pela participação aqui no Poder e Negócios e por essa aula de meio ambiente e preservação. Obrigada mesmo. Obrigado a você, estamos sempre à disposição. Bom dia, boa semana. E assim a gente se despede, marcando um novo encontro para o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau.